Oi, terceiro mundo, como você está hoje? Come on, English Class, porque hoje nós temos muita coisa para fazer, muito conteúdo recheado. So, open your books, não, page 29 to 31, abre postando as páginas 29 a 31. Então, nós estamos aprendendo sobre lugares pela cidade, não é verdade? Nós aprendemos que supermercado é o supermarket, que padaria é? É bakery. Nós aprendemos que o shopping, posso falar shopping mall ou shopping center. Nós aprendemos como perguntar o número de um lugar, o endereço, que quando a gente fala resposta, primeiro vem o número, depois o nome da rua, não é verdade? Vocês fizeram atividade com o número da casa de vocês, de colocar o nome de cada lugar. E agora, nós vamos começar a fazer exercícios bem diferentes, então prestem atenção aqui na vídeo. Então, na sua página 29, nós temos um friend, o Nicolau. E o Nicolau, he loves to go out, he loves to read, he loves to buy things. Ele gosta muito de sair, de comer, de brincar. E ele está um compreendido. Can you help him? Você pode ajudar ele? Então, ele quer ir para vários lugares aqui. E ele quer ir para a biblioteca, para o library. Depois, ele quer ir para uma padaria comer, um bakery. E depois, ele quer chegar até o ponto de ônibus, o bus stop. Vamos lá? Aqui na sua apostila, você vai seguir três caminhos diferentes. Primeiro, ele quer ir para o library, para a biblioteca. Depois do library, você vai ligar ele até o bakery, que ele está com fome. E por último, para ele voltar para a casa dele, você vai ligar os pontinhos até o bus stop. Uau, quantos lugares diferentes. Será que você consegue levar o Nicolau there? I hope so. Agora, aqui na atividade número dois. Vocês estão vendo aqui, que temos vários estabelecimentos. Você vai dar uma olhadinha de cada loja e vai ver. Hum, eu acho que aqui é uma farmácia. Eu acho que aqui é um departamento de firefighters, que é dos bombeiros. E você vai colocar o nome aqui para a teacher. Mas, presta atenção no número que tem, no número da rua, que é o Green Street. Por quê? Olha a nossa próxima atividade. Aqui na atividade quatro, eu coloquei na lousa um exemplo. Tá bom? Então, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Eu estou andando pela cidade, mas eu quero saber aonde fica o parquinho, o playground. E eu vou fazer essa pergunta. Fala assim com a teacher. What is the playground address? Qual é o endereço do parquinho? Fala com a teacher. E aí, eu vou olhar na minha atividade três, qual é o número da rua, qual é o nome da rua e qual é o número do lugar que eu estou querendo. Aqui é um exemplo de qualquer um parquinho. E no seu exemplo, é onde fica o fire department. It is on 23 Green Street. Então, o número do lugar e o nome da rua. Será que você consegue fazer isso para o teacher? E a outra pergunta é, what's the bakery's telephone number? Então, você vai encontrar qual lugarzinho ali da atividade três é o bakery e vai pegar o telephone number. Alright? Muito bom. Agora, embaixo na atividade number five, eu tenho um desafio para você, a challenge. Eu tenho alguns lugares, four places, mas eles estão todos embaralhados em letras. Será que você consegue desembaralhar e formar para pedir esse lugar e fazer um desenho bem bonito? Então, primeiro aqui a gente tem L-O-C-H-O-S. Vou desembaralhar, acho que vai formar o school. E quando você encontrar a palavrinha, você pode desenhar esse lugar bem bonito. Ok? E para finalizar, aqui a nossa apostila, eu tenho uma atividade muito legal. E essa atividade, nós vamos pensar assim. Um lugar onde eu posso brincar, onde eu posso ver os meus amiguinhos. Where can I go? Aonde eu posso ir? Vocês sabem onde eu posso ir? Um lugar onde eu posso brincar e fazer vários amigos? Já sei! Fala, teacher, você pode ir lá no playground, brincar. Então, olha essa atividade aqui. Where can they go? Então, letra A. Francisco wants to play with Tobias on the sea saw. Então, para o Francisco brincar com o Tobias, aonde eles podem ir? Where can they go? Hum, já sei! E vai escrever, to the playground. Alright? Embaixo tem outros desafios para você. Bom, essa é a aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode falar com a Tietchan. E espero que você esteja aprendendo bastante. Em breve, estaremos juntos. Bye, bye!